O leite humano é considerado o padrão ouro da alimentação de bebês. Ele contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança no começo e ainda anticorpos para proteger das doenças. No Cidadania de hoje, nós recebemos a gastropediatra Vanessa Macedo, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. Olá Vanessa, seja bem-vinda ao Cidadania, muito obrigada por vir aqui participar. Conta pra gente o que significa esse padrão ouro. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite em nome da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. O padrão ouro é o melhor alimento possível para a criança. Então, ele pode ser comparado realmente a ouro pela quantidade de nutrientes e todas as qualidades que o leite materno possui. E assim, a gente vê muitas campanhas, divulgação, mas muita gente ainda tem uma dúvida. É só leite materno mesmo até os seis meses do bebê? É só. Ele é um alimento completo, tanto nutricionalmente, quanto na parte imunológica, na parte de água. Então, não precisa dar mais nada, nada para a criança até seis meses de idade. Nem água, nem chá, nem nada. Suquinho, é só o leite materno. Então, isso em qualquer lugar, assim, Brasília é um lugar muito seco, tem regiões semi-áridas, mas mesmo assim não precisa da água. Não precisa. Ele supra a quantidade de água, de líquido que o bebê precisa. A mãe, num lugar mais seco, tem que beber um pouco mais de água, né? Inclusive, se ela estiver com sede, ela sempre tem que recorrer à água. Mas o bebê não precisa de mais nada dentro do leite materno. Ele vai recorrer ao peito se ele também estiver com sede. E isso também é uma coisa que, para estimular a produção do leite, justamente a mãe precisa se hidratar e o bebê muita água, né? É, ela tem que estar bem hidratada. Então, assim, uma mãe que está mais desidratada um pouco, a produção pode diminuir. O excesso de líquido também não aumenta muito a produção, isso é um pouco o mito. Mas ela não pode estar com sede, né? Então, ela tem que estar se mantendo sempre hidratada, fazendo xixi frequentemente. E quando ela sentir sede, ela já tem que ter bebido água, né? Porque senão o bebê está consumindo esse líquido dela também, né? Vai tudo para o bebê, né? Vai tudo para o bebê. E além desses seis meses iniciais, né? Que são de amamentação exclusiva, a recomendação é ainda que se continue até os dois anos de idade, pelo menos. É, a recomendação é até dois anos ou mais, né? Pelo menos dois anos. Pelo menos dois anos de idade. Agora, essa parte, às vezes, também tem uma certa resistência, né? A criança maior, assim, culturalmente, às vezes, as pessoas estranham um pouco ver uma criança, né? Uma criança com dois anos já está andando, começando a falar, as pessoas comendo. É, aí é uma coisa cultural, né? Na verdade, esse desmame, esse momento de quando deveria ser o desmame, ele é da mãe. Da mãe, do neném, é uma negociação entre os dois. E ainda tem muitos benefícios a partir de seis meses de idade até dois anos. Toda a parte de vitamina, toda a parte imunológica. Quando a criança está doentinha, segura muito a imunidade dela. Então, ainda há muitos benefícios se manter a amamentação prolongada. E aí, é uma coisa cultural, né? Que a gente tem que trabalhar ali no trabalho de formiguinha para explicar que ainda é alimento, que ainda é vínculo, que não está fazendo mal nem para a mãe, nem para o neném. E permitir que a mãe possa ter esse direito de escolher até quando ela pode amamentar, até quando ela quer amamentar. E esses benefícios, eles são comprovados até mesmo se a criança tem acesso à comida, né? Com abundância, de qualidade. Porque, assim, eu já vi várias vezes comentários, ah, não, mas isso, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda isso, mas é para lugares onde estão passando fome. É, então, na verdade, assim, ele suple muita parte das calorias da criança, mas isso tem que ser reposto muito com a comida, por isso que a gente introduz a alimentação aos seis meses, pela parte energética, digamos assim, né? Mas se mantém o leite materno também pela parte de vitaminas. E a gente sabe que a criança, ela passa por períodos de seletividade, principalmente após um ano de idade. Então, tem períodos que ela está comendo melhor fruta, tem períodos que ela não está comendo carne, e o leite materno vai estar suprindo todas essas carências pontuais que ela vem a ter. Quando está doentinha, não come direito. Então, por mais que você fale, ah, meu filho tem uma alimentação variada, uma alimentação saudável, o leite materno ainda consegue suprir muito além do que essa alimentação consegue dar para a criança. Agora, apesar de ser uma coisa, assim, tão importante, tão boa para a criança, e que é uma coisa que a gente sabe que é natural, fisiológica, né? Do ser humano, que não deixa de ser um mamífero, né? Um animal, mas também não dá para negar que é difícil, né? Pelo menos no começo. Sim, amamentar não é fácil. Por isso que quem tem algumas dificuldades tem que procurar ajuda, né? Então, em Brasília nós temos banco de leite, em todos os estados do país tem muitas referências de atendimento. Procurar ajuda do pediatra, do profissional, porque às vezes no início pode ter algum problema ali, né? Na fase da descida do leite, ou quando às vezes pode machucar inicialmente, porque pode indicar uma pega errada. Então, essa mãe, ela tem que procurar ajuda. Então, a ajuda é fundamental para que ela consiga passar por esse início do processo e manter depois uma alimentação prazerosa, uma alimentação que faça bem para a família inteira, né? Agora, e essa dificuldade, assim, no comecinho, né? Assim, quando o bebê nasceu, às vezes não dá tempo de começar a se informar só nesse momento, né? Tem que ser ainda na gestação. Sim, na gestação, né? Faz parte já ali... Hoje as mães são muito ativas, elas já procuram conhecimento, a gente tem muita coisa na internet, muita coisa em televisão, redes sociais. Então, há uma consulta pré-natal com o pediatra, indicada também para tirar já essas dúvidas. O obstetra no pré-natal também já pode começar dessa orientação do que vai acontecer depois, de como, o que fazer com essa mama, se tiver algum problema. Então, procurar ajuda durante a gestação já tranquiliza muito a mãe, né? De saber o que ela pode fazer quando o problema aparecer. E ela pode já, por exemplo, tem a história da preparação do bico, né? Do mamilo, isso tudo já tem que começar antes do bebê nascer. É, hoje em dia a gente já não recomenda tanto essa preparação antes do bebê nascer. de mexer com o mamilo em si, para não estimular nenhum trabalho de parto prematuro, não causar traumas. O que a gente orienta é ainda que no final da gestação, se a mãe conseguir tomar um banho de sol nos mamilos, pode ajudar a ficar um pouquinho mais resistente, mas ela tem que ter uma preparação também do que pode vir a acontecer quando nascer. Uma fase muito importante é a fase da pojadura, da descida do leite. Então, o que acontece ali, depende se é parto normal ou cesárea, dois a quatro dias de vida do neném. Então, a mãe já tem que saber o que ela vai fazer nessa época, que é quando a mama enche muito e às vezes atrapalha o bebê a mamar. Então, durante o pré-natal, a gente já pode conversar com a mãe sobre essas massagens, sobre como seria a pega correta do neném para esvaziar essa mama, sobre o que não usar de produtos na mama que podem atrapalhar. Mas é uma orientação para o que pode vir a acontecer depois que nascer. Durante o pré-natal, a gente não anda mais assim, passando cremes e nada disso na mama não, que pode até atrapalhar o processo. Só mesmo o sol? O sol. Um sol leve, né? Se a mulher tiver condições de tomar ali no bico do peito mesmo, para já deixar a pele um pouquinho mais grossa, digamos assim, né? Que é uma pele muito escondida no dia a dia. E se ela estiver um pouco mais exposta, pegar um pouquinho de sol, é melhor lá para frente na hora da amamentação, né? Que já fica mais resistente, que ela vai passar a ser muito demandada, né? Antigamente se mandava passar bucha, passar toalha, quem tinha o bico chamado de bico invertido, que é muito raro, mandava ficar mexendo no bico, fazendo exercícios. Hoje a gente não tem mais essa orientação, é mais depois que nascer mesmo que a gente vai manejar essa mama. Porque até como você comentou, quando vai chegando mais perto do fim da gestação, isso pode até desencadear um trabalho de parto. É, porque pode liberar a ocitocina, né? Mas para o final da gestação, essa ocitocina pode interferir ali em alguma coisa no trabalho de parto. Agora, como você falou, logo que o bebê nasce, assim, o leite mesmo só vai descer e encher as mamas depois de uns dois dias, né? Isso, é. O volume aumenta depois de uns dois dias. Mas no primeiro dia, principalmente quando a mulher entrou em trabalho de parto, foi um parto normal, ela já começa a ter algumas gotas de colostro. Mas o bebê, ele tem uma reserva muito grande. Então, ela não precisa ter volumes grandes de leite nos primeiros dias, até o leite descer. Basta que tenha algumas gotículas que já vai hidratar o bebê e ele tem uma reserva para passar por isso. Então, ela não tem que ter um volume grande de leite. Não cabe na barriguinha dele ainda. Então... E o colostro, ele é mais transparente, mais clarinho. Muita gente achava que ele não tinha importância nenhuma. Hoje, já se sabe que muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Antigamente, se falava até que o colostro não era leite. E isso é um problema, né? Porque, na verdade, o colostro é o leite mais rico de todos. O colostro é o leite que desce até sete dias de vida do bebê. Então, até a primeira semana, a gente ainda chama de colostro. E a diferença dele para o leite maduro, lá para frente, é que ele é rico em anticorpos. Então, a gente tem usado hoje o colostro como medicação dentro de UTI, que a gente chama de colostroterapia. Então, são gotículas de colostro que a gente passa na bochechinha do neném na UTI para que isso aumente a imunidade dele. Ele não precisa digerir, ele não precisa engolir. Muitas vezes, ele nem pode, pela imaturidade dele intestinal da prematuridade, né? Então, ele não pode comer nada, nem o leite materno. Mas ele pode receber o colostro na mucosa oral, como gotículas, para ajudar na imunidade dele. E os estudos são lindos, assim, porque mostram que essas crianças têm muito menos complicações de infecção depois, para frente, elas têm um tempo de internação menor dentro da UTI. Então, a gente tem usado o colostro hoje como medicação. Chama colostroterapia. Então, a mãe tem que estar na beira do leito ali, ordenhando se o bebê estiver internado. E o bebezinho que está tudo bem, que nasce, ele tem que ir para o peito logo, né? A recomendação é que ele vá para o peito na primeira meia hora de vida ainda, para já começar a estimular essa produção e já começar a descer essas gotículas de colostro, que não precisam ser grandes volumes, né? Que é isso, a própria sucção do bebê também estimula a produção do leite. É a sucção do bebê. É a sucção correta e frequente. Então, o bebezinho nos primeiros dias de vida, ele mama de hora em hora, ele mama a cada duas horas. Toda vez que ele pede, tem que colocar no peito, porque ele não consegue ficar muito tempo mamando ainda, né? E não precisa. E é normal que no início o bebê perca peso. Então, a gente tem uma perda de peso esperada ali nos primeiros 10 dias de vida, que a gente está esperando que isso aconteça, porque ele não precisa ganhar peso inicialmente, ele precisa sobreviver ao ambiente fora do útero. E para isso vem o colostro, para dar toda essa imunidade e essa parte que ele consegue sobreviver aos patógenos externos, né? Então, ninguém precisa ficar apavorado se o bebê perde peso, não é sair correndo, fazer suplemento, nada disso. Não, o ganho de peso não é o principal parâmetro, pelo contrário, assim. Ele ajuda, ele auxilia a gente a ver se está tudo bem com o neném, mas o principal parâmetro é se o bebê estiver calmo, tranquilo, estiver fazendo xixi, e que tem que botar no peito várias vezes, né? Então, às vezes a mãe fala assim, mas ele está mamando de meia e meia hora, de hora em hora. Isso é esperado e isso é bom para a produção de leite. Se ele passa muito tempo sem mamar nos primeiros dias, a produção de leite pode cair. Então, não precisa ficar cronometrando, marcando no relógio, esperando. De jeito nenhum, é. Que a gente, né, antigamente se falava de 3 em 3 horas, hoje em dia não tem, mas essa orientação é livre de manda. Então, sempre que o bebê pedir, colocar no peito para ele mamar, porque com isso também vem a parte de água, vem a parte de líquido e a parte imunológica. Não é só fome, né? Ele não vai mamar só por fome. Então, não tem que marcar horário para ele mamar de jeito nenhum, é livre de manda. E se acontecer o contrário? Se o bebê dormir muito tempo, a mãe vê, nossa, já tem, aí marcando, deve acordar o bebê ou deixa dormir? Não, a gente tem que acordar o neném. Aí, assim, depende de cada bebê, depende se ele foi prematuro, termo, se teve algum fator de risco, diabetes gestacional, muito pequenininho, e aí ele tem reservas maiores ou menores. Mas, em geral, ali no primeiro mês, a gente orienta que não passe de três a quatro horas sem mamar, até pelo estímulo da mama, né? Em geral, eles pedem antes, eles pedem com duas horas, tem bebês mais dorminhocos, e aí esses bebês que estão mais preguiçosos, mais dorminhocos, o ideal é que a gente acorde eles e coloque para mamar a cada três horas ali, não passe muito disso. Mas se ele pedir com meia hora, com 40 minutos, ele vai ganhar. Tem que sempre atender a demanda dele. É, e não deixar passar muito tempo no início, né? Sem mamar, até pelo estímulo de produção da mama. E esses bebês que mamam exclusivamente nos primeiros seis meses, as estatísticas mostram que isso faz bem para o desenvolvimento do cérebro, até o fim da vida, alergias. Quais são os benefícios comprovados? É, hoje a gente tem estudado muito os benefícios do leite materno a longo prazo. Então, já é conhecido muito os benefícios imediatos, então, tem muitas pesquisas em termos de diarreia, de bronquiolite, de pneumonia, que tem um índice muito menor nos bebês que foram amamentados, ali ainda na primeira infância já tem muito menos infecções, e a gente sabe que se o bebê pega alguma infecção, ela é menos grave, então os bebês que foram amamentados, eles têm menores índices de internações também. E hoje as pesquisas têm se voltado muito com o benefício disso a longo prazo. Então, tem estudos de corte grande, de 30 anos de acompanhamento de bebês que foram amamentados, hoje são adultos, que eles têm menor índice de obesidade na vida adulta, de hipertensão na vida adulta, maior desenvolvimento cognitivo em testes de QI. E isso tem um estudo grande, que foi feito em Pelotas, que ele inclusive associa a maior renda familiar na vida adulta das crianças que foram amamentadas no peito até seis meses. Então, são dados muito impactantes, porque o benefício ele é a longo prazo. Eu costumo dizer que as crianças de hoje vão viver 100 anos e que elas têm que viver com saúde, sem comorbidades. E o primeiro passo está no aleitamento materno exclusivo e prolongado. Então, os estudos têm mostrado isso. Menores infecções ao longo da vida inteira, menores alergias respiratórias, alergias de pele, estudos relacionados a câncer também, doenças autoimunes. A incidência é bem menor em bebês que foram amamentados exclusivamente. E a questão que preocupa todos os pais de um bebê pequeno é as cólicas. O leite deve ser dado, oferecido a si mesmo? Ele pode ajudar? Ou às vezes tem gente que tem medo que possa estar atrapalhando? É, tem muito mito em relação às cólicas, né? Porque o bebê chora, ele chora como uma forma de comunicação, de que tem alguma coisa que não está legal. Muitas vezes pode ser uma dorzinha, um desconforto, gases ou cólica. Muitas vezes não. Pode ser só um colo, por exemplo. Então, assim, o leite materno, no momento em que o bebê está mamando, ele estimula o funcionamento do intestino e isso libera gases. Ele solta pum, ele faz cocô e ajuda esse intestino a funcionar. E não acumular os gases. Então, se o bebê está com dor de cólica, está se espremendo, há uma suspeita de que ele está com cólica, levá-lo ao peito pode acalmar. E aí o pessoal começa a falar da dieta da mãe, né? Ah, mas foi o que você comeu, que deu cólica. Pouquíssimos alimentos têm comprovação. Então, não dá para se restringir também muito à dieta dessa mãe, porque ela tem que ter uma dieta saudável, equilibrada, mais calórica. E não é tudo que a mãe come, quase nada, que vai provocar cólica no bebê. A cólica é uma imaturidade do intestino dele. Então, tem que ter paciência, tem que pegar no colinho, tem que dar peito, que vai passando. E entrar com uma fórmula artificial pode piorar muito o quadro de cólica. Então, ainda é o alimento mais fácil digerível para o bebê, de mais fácil digestão para o bebê. As fórmulas, apesar delas serem manipuladas e chamadas de artificial, na verdade, a base delas é o leite de vaca, né? Todas, é. Todas o leite de vaca. Então, assim, tem graus de hidrólise diferentes, de quebra, mas é tudo a base do leite de vaca. Nada é parecido com o leite materno. Outra raça de mamífero, né? Outra raça de mamífero. E para estender a amamentação, assim, esse é um outro desafio, né? É um outro desafio. Como enfrentar isso? Como conseguir ter sucesso? Ter sucesso na amamentação. O início faz muita diferença, né? Então, que esse início tenha sido apoiado, que a mãe não tenha tido muita dor, a chupeta pode atrapalhar muito, o uso da mamadeira pode atrapalhar muito, então a gente sabe... Quais são os perigos, assim, da mamadeira e da chupeta? Confusão de bicos, que a gente chama. Então, a dinâmica do bebê mamado, a sucção, ela é diferente quando ele está tendo acesso a um bico artificial. Então, se ele está na chupeta ou na mamadeira, ele aprende a fazer o movimento de mastigar. E se ele está no peito, ele faz o movimento de sugar. A dinâmica da língua, o movimento da língua é diferente. Então, às vezes, se você dá uma chupeta para o bebê, ele vai para o peito tentando mastigar. E quando ele está mastigando, o leite não sai, porque ele tem que puxar com a língua para deglutir. E aí, nessa confusão, ele começa a chorar, ele solta porque ele está mastigando e não está saindo leite. E aí, ele solta e começa a chorar, aí a mãe acha que ela tem pouco leite. E aí, ela começa a entrar com a mamadeira, que também é o mesmo processo mastigatório. Então, o que a gente vê em relação ao uso de chupeta e mamadeira? É que o desmame é muito mais precoce. Então, se eu dou uma chupeta para um bebezinho hoje, não é daqui a dois dias que atrapalha. Porque as mães já sabem que a chupeta pode atrapalhar. Então, elas dão a chupeta e ficam observando. Se não aconteceu nada, com dois dias, três dias, falam, ah não, acalmou o bebê, eu vou manter. Só que essa dinâmica, ela começa a ser atrapalhada depois de 20 dias, um mês, 40 dias, que o bebê está com a chupeta ou com a mamadeira. E aí, a mãe já não relaciona mais. Ela não culpa mais a chupeta e a mamadeira quando o bebê começa a soltar o peito. Ele vai mamar, fica confuso, mastiga, solta, chega a cabecinha para trás. Aí, ela acha que ela tem pouco leite, que o leite dela é fraco, que o leite dela tem um gosto esquisito. E, na verdade, a dinâmica da sucção e da deglutição que estão atrapalhadas pelo uso da chupeta e da mamadeira. E aí, esse bebê vai ganhando complemento, vai ganhando e aí ele desmama com 4 meses, com 5 meses, às vezes com 3 meses de idade. Então, a chupeta, ela atrapalha muito nessa dinâmica da sucção e diminui o estímulo de produção do leite também. Então, se o bebê chora porque está com fome, a mãe dá uma chupeta, aí ele passa 4 horas sem mamar porque foi enrolado. E aí, a produção vai diminuindo porque o nosso corpo, o corpo da mãe, entende que não tem ninguém usando. E aí, você enrola o bebê com a chupeta, em vez de dar o peito e a produção vai caindo. Então, é um ciclo vicioso. Ele vai sendo acalmado com a chupeta, vai desaprendendo a mamar, a produção vai caindo e aí ele vai recusando o peito. Então, é um perigo. É um perigo que a gente tem muito grande para o desmame e principalmente para manter a amamentação por um tempo mais prolongado. Então, o uso de chupetas e de mamadeiras pode atrapalhar bastante, bastante. Em 2019, o tema do Agosto Dourado, que é o mês do aleitamento materno aqui no Brasil, foi o incentivo às famílias. Como que as famílias podem ajudar e colaborar nesse processo? A família é fundamental nesse processo, né? Porque a mãe que vai estar ali com o bebê no colo e dando o peito, mas alguém tem que cuidar dessa mãe. Então, a gente hoje costuma falar assim, que quando nasce um neném, nasce uma mãe. E alguém tem que cuidar dessa mãe também, dentro do contexto de família mesmo. E aí, o cuidar seria fazer uma comida para ela, enquanto ela está amamentando, lavar uma louça, botar o bebê para rotar depois, dar o banho do bebê, trocar a fralda do bebê. Todos os outros cuidados ao redor, além de dar o peito, alguém mais pode fazer, né? O pai, o companheiro, um avô, alguém que mora com a mãe, uma tia que vem para ajudar. Então, as famílias são parte importante nesse processo, que às vezes sozinha a mãe não vai dar conta de tudo, né? Mas essa ajuda não é deixar a mãe dormir e dar uma mamadeira para o bebê, não, né? Não! É ajudar no resto, né? Então, assim, depois que a mãe amamentou, alguém que segura o bebê para rotar, fica com ele no colinho se precisar, para a mãe poder ir descansar. Então, assim, ela vai continuar acordando ali a cada duas, três horas junto com o neném para amamentar e a ajuda tem que ser no resto, né? Então, na casa, nas coisas pessoais dela, às vezes ficar com o neném depois que ele amamentou para a mãe descer e dar um passeio ou ir para a academia se ela quiser, tomar um banho mais prolongado, que às vezes as mães reclamam, né? Assim, eu não consegui lavar meu cabelo. Então, é uma coisa simples que se tiver alguém auxiliando com o neném, ela consegue fazer. Mas o ato de amamentar é com ela, né? Então, não é uma ajuda no sentido de deixar ela dormir mais tempo e dar uma madeira para o neném. Isso pode atrapalhar muito o processo. E no trabalho, os empregadores, as empresas também podem ajudar mais? Sim, muito, né? A gente tem algumas leis que incentivam, então, a própria licença maternidade mais prolongada, a licença paternidade também para o pai estar em casa ajudando. Quando a mãe voltar a trabalhar, em alguns momentos ela pode precisar se ausentar para ordenhar o leite se tiver sobrando na mama, se estiver incomodando. Tem um período do trabalho em que ela pode amamentar o seu neném, se morar perto de casa, trabalhar perto de casa. E aí, as empresas podem disponibilizar salas, né? Para que a mãe ordene, armazene esse leite enquanto ela estiver no trabalho, para levar o leite para casa, para o neném. Porque a mama pode empedrar enquanto ela está trabalhando, né? Pode sobrar leite. Então, se tiver um local adequado, para ela não ficar indo no banheiro, né? Ordenhar. Então, uma salinha pequena, reservada, em que ela possa ordenhar esse leite e armazenar numa geladeirinha, já ajuda muito, né? E qual a recomendação? Como se dá esse leite? Se é uma madeira, não é uma boa ideia? Como é que dá o leite para o bebê? No copinho. Então, quando a mãe estiver ausente, se precisar em algum momento dar o leite para o neném, a gente orienta que dê num copinho. E aí, o jeito de dar, o jeito certo é que o bebê vá puxando com a linguinha, igual um gatinho. Então, a gente não põe em cima da língua e vira o copo, porque também ele não vai aprender a puxar. Ele vai só engolir. Então, o jeito mais indicado seria dar no copinho com o bebê puxando com a linguinha, que é o mesmo movimento que ele faz para retirar o leite do peito. Então, não causaria confusão de bicos. Então, se precisasse em algum momento com a ausência da mãe, o jeito ideal de dar seria no copinho. Tem um projeto de lei tramitando aqui no Congresso para garantir às mães o direito de amamentar em público, em qualquer lugar, né? Porque isso também, às vezes, tem uma questão cultural que não é muito bem visto. É, ainda tem pessoas que se incomodam, né? Pela parte da sexualidade, pela exposição da mama. Então, isso é importante, garantir esse direito para a mãe, sem dúvida, porque é um ato de alimentar o seu filho. Então, tem que ser visto com outros olhos mesmo, assim. Ainda é ruim a gente precisar de uma lei para proteger essa mãe. Deveria ser algo mais natural, né? Então, assim, ela não pode dar uma banana para o filho no meio da rua comer? Pode! Ninguém vai reclamar porque ela está dando uma fruta para o neném, para uma criança comer em qualquer lugar. Por que o peito ela não pode dar? Então, se tiver uma lei que proteja isso, que ninguém possa interromper esse processo de amamentar em qualquer lugar, vai auxiliar muita amamentação mais prolongada, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Chegamos ao fim do nosso tempo e parabéns aí por esse incentivo. Tomara que a gente consiga aumentar aí a quantidade de crianças amamentadas. Tomara! Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre isso. E eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br.tv ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você ainda não é assinante, é só clicar para se inscrever. Para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800-612211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania! a ver este prêmio. E aí a3 a3 Legenda Adriana Zanotto